A aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike, seu amigo Peck, diversão é aqui na Shumilabs Nem apareci nesse episódio hein Nossa moço, chegamos então na Shumilabs galera, depois de passar a tarde no shopping, vendo o filme, fazendo compras Chegamos na Shumilabs e eu acho que tá tudo calmo e tranquilo, pelo menos deveria estar, mas provavelmente vai ter algum problema É, provavelmente né, se o Gutinho ou o Jorjão não fazerem alguma coisa lá dentro e ferrar tudo com a Shumilabs, vamos ver né, se tá tudo bem É, vamos ver então, a propósito, tudo tranquilo, tudo calmo, nenhuma explosão, nenhum tsunami, nenhum fim do mundo Não tô vendo nada, então, galera, pela primeira vez não vai acontecer nada no Shumilabs quando a gente tá fora, pela primeira vez na história né moço Né então, o que é uma coisa boa, porque, ah não Ah não, já aconteceu O que os Minions tão fazendo aqui galera, pra quem não sabe a gente conversou com os Minions alguns episódios atrás Quando a gente participou de um episódio de desafio com eles, Kevin, Stuart, Dave, o que vocês tão fazendo aqui? Dave, você tem alguma banana? Dave, pelo amor de Deus, Dave, Mike, vamos explicar pra eles Dave, a gente não é frutaria, não tem banana aqui É, é, Stuart, você parece uma banana, eu não tenho medo Mas você realmente parece uma banana Ô Mike, eu não pareço nem um pouco uma banana, tá? Kevin, pelo amor de Deus, o mais, o mais instruído aqui, que é o que tá acontecendo? O que vocês tão fazendo aqui? Ah, olá Pec e Mike, precisamos da ajuda de vocês Vocês poderiam nos ajudar a encontrar alguém malvado para trabalharmos? Somente vocês podem nos ajudar Posso? Peraí, a gente não pode Mike Porque pra galera, vamos pensar Pra quem não sabe, os Minions tem o seguinte propósito Qual é o propósito dos Minions, Mike? Eles gostam de servir pessoas maus, então os Minions são maus? Eles não são necessariamente Eu acho que são, hein, eu acho que eles são maus Os Minions não são maus, mas eles gostam de ser funcionários, vamos dizer assim, de pessoas malvadas E eles tão atrás de uma pessoa malvada Ah, então tá participando do crime também, hein Eu acho que os Minions são maus, hein Ó, eu tenho aqui a resposta que eu vou responder, ó Mas, ô Kevin, a gente não pode simplesmente, tipo, levar você até alguma pessoa má Porque senão essa pessoa má poderia matar a gente, na verdade É, se matar a gente não ia ter como, né É, então, aqui ó, eu falei o seguinte, ó Mas nós não podemos simplesmente levar vocês até alguém malvado Essa pessoa nos mataria E o Kevin disse o seguinte Aí que vem a parte complicada Vocês poderiam se fantasiar de Minions Assim vocês fariam parte do nosso grupo E ninguém suspeitaria de nada Que tal? Meu Deus Mas que eu vou virar uma banana Eu também vou virar uma banana, Peck Nossa, eu não aceito, eu não aceito Bom, eu vou aceitar, ok, Kevin, ok Aceitei aqui, falei que a gente pode fazer isso sim E a gente pode, Mike, utilizar os portais Pra ajudar a gente, eles, no caso A gente tão se fantasia de Minions, galera Pra ninguém, nenhuma pessoa malvada suspeitar Que a gente não é futuro funcionário dele matar a gente Até porque se a gente for do lado de uma pessoa malvada Ela vai atacar a gente Mas se a gente tiver fantasiado de Minions Aí já, opa, já, sabe Já encobre as suspeitas Vai dar aquele disfarce, né Vai dar aquele disfarce, enfim Vamos entrar dentro? Vamos entrar, então Vestir as sopas de Minions e levar eles até o portal Mas, moço, você tem recomendação de alguma pessoa malvada Que a gente pode levar os Minions? Deixa eu ver Tem um Plankton do Bob Esponja Tem, sei lá, um Dinossauro Rex Eu não sei É uma boa É uma boa, é uma boa Bom, enfim Vamos lá, então O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo aqui? Meu Deus Primeiro é só três Mike, o Kevin, o Stuart e o Dave trouxeram todos os Minions pra cá Você tá de brincadeira? Ah não, ah não, ah não, ah não Queto, queto, queto O que eu vou usar o banheiro? Que tanto de Minion é esse? Meu Deus Enfim, moço Vamos trocar Mandar essa galera embora Ou pelo menos Se comportar E tentar encontrar alguém malvado Pra eles servirem, Mike Pra eles irem embora da Chumelabs O que que você acha? Olha aqui, pega até nos seus quartos Nossa, a gente tem que resolver isso logo, galera Senão eles vão sair daqui Enfim, a gente já volta Bom, galera Botei minha fantasia de Minion Até que ficou legal Fiquei bem parecido Fiquei convincente Enfim, vamos ver como que o Mike tá Moço, tô pronto Ué Ah não Ô, você ficou legal até, hein Não, mas você ficou até legal também, hein Rapaz, acho que eu vou ser Minion pra sempre Olha aqui Tá até olhando pra nós, ó Oi, oi Gostou da gente, ó Gostou da gente mesmo, hein Mas enfim Kevin, Dave, Stuart Tão pronto, podemos ir? Vamos aportar o Kevin, Dave, Stuart Que a gente vai levar vocês pra um lugar bem legal Já vou pular aqui, então Já, ó O Mike tem que fazer a voz dos Minion Eu consigo fazer exatamente Galera, eu fui um dos dobladores do Minion no filme, sabia? Banana Ficou parecido, hein Meu Deus, cara Se você for doblador do Minion, hein Meu Deus Pode despedir, hein Obrigado, hein Obrigado Mas os Minion estão seguindo a gente, irmãos Estão seguindo a gente ali, ó Estão seguindo, estão seguindo Fala, Minion, cadê o Gutinho, hein Então, eu acho que o Gutinho deve ter zarpado com as quantidades de gente de sangue chegando aqui, hein Eu acho que o Gutinho deve estar escondindo aquele armário secreto lá, hein Né, eu também, aos menos, conversando aqui Galera, socializando aqui, ó A galera conversando Enfim, Mike Eu e você decidimos E vamos falar, então, pros Minions Qual vai ser a pessoa malvada Que a gente vai apresentar pra eles Pra ver se eles conseguem, aí, o emprego Vamos dizer assim, moço Quem que é? Fala aí Eu acho que a gente ia vir no Plankton Porque ele é bem mal E a gente meio que já derrotou ele E, sei lá Ele é muito mal Exatamente Pra quem não sabe, Plankton é o inimigo do Bob Esponja Aquele bichinho pequenininho do Bob Esponja Que sempre tá tentando roubar a fórmula do Hamburger de Siri, né, moço Sim, vamos lá Deixa eu acertar as coordenadas aqui Pronto Pronto, vamos lá Faz a contagem, moço 3, 2, 1 E vai Vai, segue a gente, galera Bora Aí, chegamos, Mike Boa, chegamos Ok, seguinte, moço A partir desse momento A gente é Minions E a gente tá atrás, aí De conversar com o Plankton Pra ver se a gente pode trabalhar pra ele Ok, tranquilo? Ok, ok, ok Então, finge que é o Minion, tá Banana Nossa, sinceramente Sua Minion tá Fica quieto, moço Fica quieto Finge que não fala É melhor Então, Minions, ajuda a gente, tá Ok, vamos lá, então Plankton Plankton O que é o Plankton? Plankton? Plankton Não será tão fácil assim Eu recruto Apenas os melhores E os melhores Vocês acham que é fácil Tentar roubar a fórmula Do hambúrguer de Siri? Ele falou isso Bom, eu vou responder assim Ok, Plankton O que a gente precisa fazer Pra trabalhar pra você? Ele falou o seguinte, Mike Vocês precisam ganhar o Torneio da Arena da Morte Mortal Brutal dos Malvados do Mal Caraca, que nome, hein? Caraca, que nome, esse deve ser realmente muito mal, hein? Né? Enfim Onde os mais terríveis monstros e malvados se enfrentam para determinar quem é o mais terrível e mais malvado Se vocês ganharem o Torneio da Arena da Morte Mortal Brutal dos Malvados do Mal Aí sim, eu chamarei vocês pra trabalharem comigo Então, aceitam o desafio? A gente tem que ganhar esse Torneio dos Desafios Malvados do Mal Léficos do Mal Não, é Torneio da Arena da Morte Mortal Brutal dos Malvados do Mal Enfim, a gente aceita, Plankton Vamos lá, então, o Mike participa de um torneio E se a gente ganhar, a gente trabalha pro Plankton O que a gente vai fazer, galera? Enfrentar O que é? Uma barata, Peck Enfrentar Ok, se a gente não aguenta uma barata dessa Meu Deus do céu, imagina enfrentar um monstro terrível do mal Malvado brutal Peck, Peck, Peck Existe um monstro mais terrível do malvado brutal que uma barata Enfim, vamos logo, vamos logo Vamos logo, vamos logo Vamos nessa arena logo, enfim São Bloss Minions Acho que sim, hein? Bora Vamos Ok, galera, todo mundo pronto? Seguinte, Mike A gente já tá na arena A gente já vai começar a enfrentar os monstros E o primeiro inimigo nosso é a Branca de Neve Que eu não sabia que ela era do mal Mas pelo jeito ela é do mal A plateia inteira tá vendo a gente, moço E a plateia inteira é construída por pessoas que também são do gênero do mal, moço Então a gente vai ter que ser do mal por um episódio? Mais ou menos, moço Na verdade a gente vai combater o mal, né? É, vamos combater o mal Então eu já peguei meus itens aqui e preparo pra gente, moço Ok, os Minions vão na mão mesmo? Vão na mão, os Minions só lutar na mão Bom, ok, então, Minions Vamos lá, então, Mike Seguinte, espadas, então, na mão Arcos na mão Arco e flecha, no caso E bora lá, Mike Tá pronto? Então eu não vi ainda o que acontece Vem, Minions Nossa, moço, ali é Branca de Neve Nossa Caraca, ela chamou os pássaros pra vir pra cima Meu Deus, olha essa galera, Mike Tá pronto? Tô pronto, eu vou começar por aqui, ó Vai, 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 Mike Vai pra cima dos pássaros Vamos, Minions, vamos, Kevin Vem, Stuart Vem, vem, vem Vem, Dave Vai, vai, vai Caraca Nossa, é difícil acertar esse pássaro Meu Deus, Mike, tem um peru Um peru do Mike Um peru do mal Um peru do Mike, não Um peru do mal Vai, vai, vai Mike, a gente tem que pegar a Branca de Neve ainda, moço Caraca, galera Encontrou isso O Plankton tá lá em cima, galera Nossa Meu Deus Vai, Minions, vai, Minions Vai, vai, Minions Vai, Minions, vai, Minions Nossa, Mike, vou ter que recuar Olha, Mike, os Minions estão indo pra cima dela com tudo, moço Mike, a gente tem que pegar os outros também, Mike Caraca, moço Vamos derrotar a Branca de Neve primeiro Vamos derrotar a Branca de Neve primeiro Isso é muito forte, vamos matar, Mike Vai Vou não morrer Mike, tem um pássaro mesmo pra cima de mim Foi qua Ai Mike, tem um pássaro mesmo pra cima de mim Não tô conseguindo acertar A Branca de Neve já foi A Branca de Neve já foi Beleza Mike, só faltam aqueles outros animais ali E a gente conseguiu, galera Praticamente passar Na primeira parte do nosso desafio na arena E aí, Plankton Você acha que a gente merece, galera? Vocês estão vendo, Plankton? Nem dá pra ver direito, né? Nem dá pra ver, meus filhos Cuidado, cuidado Pato, pato Boa Boa Só falta mais um Vai, vamos pra cima desse, galera Vamos pra cima desse Mike, eu tenho medo Só é uma coisa que me aflige Me aflite Quem que é o próximo, Mike? Eu não sei, moço Eu sei que vai ser um dos nossos inimigos Mas, Plankton Tá vendo, Plankton? Tá vendo? A gente conseguiu aqui É, conseguiu os minions aqui, Plankton Vai trabalhar pra você, né? A gente é minions aqui A gente não é Mas, Mike, tem até um minion ali Olha o minion ali observando a gente, moço Tem até um minion roxo ali Caraca, tem até o roxo O roxo é meio do mal, hein? Tem até o Herobrine ali Caraca, só tem gente do mal aqui, galera O zumbi Não faz Eita Enfim Vamos então Vamos pra próxima rodada, moço? Vamos Vamos lá então, Mike Pra nossa segunda rodada Segunda e penúltima rodada, ok? Depois a gente vai pra terceira Que é a última E a gente vai enfrentar agora O lobo mal, moço Daquela historinha dos três parquinhos Ele já tá ali já, hein? Com a trupe dele, hein? Com a tene dele, hein? Então tá complicado, Mike Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar aqui Esses lobos em volta Depois o lobo mal Que é o principal Que tá ali na frente Que é o maior Meu Deus do céu O que tá acontecendo aí, Mike? Já vai pra cima Os minions Os minions já tá baixo Vambora, vambora Vambora, vamos, Davis Duarte Pelo amor de Deus Toma cuidado Mike, se um desses minions morrer Eu mato eles Vambora Se eu morrer não Os minions é bom na briga, filho Vai, filho do céu Ai, meu Deus do céu Mike, esse lobo de fogo Ele bota fogo Cuidado, Steven Mike, Mike Você tá em cima do... Mike, eu vou tacar flecha Vou espalmar flecha Mike, vou espalmar flecha Vou espalmar flecha Espalha flecha Que eu tô matando os outros lobos aqui Lobos? Lobisome Não, eu sou Estou motivado Vambora Nossa Cuidado de fogo Cuidado de fogo Vai Eu tô clicando muito no meu mouse Vai Vai, Mike Tá pouquinho Matamos Boa, galera Aí, ô, Plankton 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 Meu amigo Plank O Plank Vou tentar acertar ele ali Vou dar uma de gladiador Nossa, acertei Eu acertei sem querer Você acertou? Nossa, é verdade Ó, o Plankton ali Agora vamos então pro nosso último desafio Pra daí se a gente ganhar Fazer com que os Minions sejam os novos funcionários Do Plankton né moço Isso mesmo galera, então vamos esperar aqui Pros próximos afiliantes chegar Bom Mike, chegamos então na nossa terceira e última rodada Que é enfrentar o Herobrine Mike, o mais malvado de todos O mais malvado de todos, hein, do Minecraft inteiro Enfim, vamos lá Minions, a gente tem que fazer o Herobrine Então, se a gente conseguir derrotar o Herobrine Mike, lembra, a gente consegue emprego pros Minions Com o Plankton, tá pronto? Tô pronto, mas olha lá moço, ele tá muito forte Então é aquele Herobrine ali da frente galera Com a espada diamante e esses brilhos em volta Enquanto isso galera, nossa Baby, Stuart sei lá quem é E a gente tem esses Herobrines alimentares Em volta galera, que a gente tem que batalhar Mas que o Herobrine Tarzan, o Herobrine do Gelo Vou do seu outro lado aqui, ó, vem o Minion Comigo, vem o Minion comigo Vambora, vamos deixar aquele Herobrine pro último Mike Tem o Herobrine Glowstone O Herobrine do Deserto O Herobrine Melancia Enfim, o Herobrine de Manteiga Meu Deus do céu O Herobrine Troll Ai E o Herobrine principal Meu Deus do céu, Mike Eu pera aí, eu vou pegar o Herobrine Ele é muito forte, ele é muito forte Eu vou pegar o Herobrine Os outros Herobrines Calma aí Mike, aguenta aí Boa Pronto, pronto, pronto Pega os Minions tá lutando com ele ali Vai Mike, vambora, vambora, vambora Agora tem que pegar o Herobrine principal Vambora Herobrine Ah, o emprego é nosso O emprego é nosso Nossa, ele é muito forte O emprego é nosso O emprego é nosso Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ele não morre Nossa Ele dá muito dano Ele tá levando dano pra caramba Ele não tá, tipo, morrendo Olha, você viu Ele deu um grito Vai, 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 vai Nossa, galera Tá até cansando aqui pra fazer aquele negócio de combar, galera E pior que não dá a sensação que você bateu nele Porque não faz barulho, né Matamos Matamos Finalmente, galera Nossa E conseguimos, então, moço Conquistar o trabalho pros minions Kevin, Stuart Davis Vocês devem realmente estar felizes Gritando banana É, grita banana Esperneia Grita banana Esperneia faz tudo O que vocês merecem Merece mesmo Vamos conversar com o Plankton, então Ver se a gente realmente conseguir um emprego pra vocês E dar o fora daqui Porque eu tô com medo de algum desses monstros matar a gente Eu também Tá cheio de monstros malvados aqui Né Bom, moço O Plankton já desceu O Corvo do Herobrine tá ali A plateia tá em loucura Em loucura mesmo O emprego é nosso ou não é? Parabéns, vocês estão contratados Boa O trabalho começa segunda-feira às 10 horas Estejam lá Conseguimos, então Conseguimos Os minions conseguiram, né? É, os minions Quer dizer, a gente A gente conseguiu, né? A gente é A gente Lembrando na A gente conseguiu, então Então Stuart, Dave, Kevin Nosso trabalho tá pronto Tá feito A gente vai utilizar os portais E dar o fora daqui Ok? Um prazer ajudar vocês Muito obrigado E a gente se vê no cinema Nos filmes, né moço? Isso mesmo, galera Que os filmes o mínimo Tá aí pra vocês verem E moço, vambora? Vambora daqui, galera Antes que dê algum problema Tem que voltar e ver se o Gutino Explodiu a Shumelabs De qualquer maneira Deixem o meu favorito nesse vídeo Se vocês gostaram Confiram aqui na descrição do vídeo Pra mais informações E pra também ver A playlist do Shumelabs Porque cada episódio, moço É uma nova aventura Exatamente, galera Então até o próximo vídeo Tchau Tchau